Tantinha na rua, cuida na cama Tipo de perfil que a tropa gosta Festa de família, ela se comporta Tô aqui na favela, ela se solta 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 Tantinha na rua, cuida na cama Tipo de perfil que a tropa gosta Festa de família, ela se comporta Tô aqui na favela, ela se solta 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 Toque na vavela ela te solta E tem boca vai arrumar E tem tem medo E tem o DJ Overpola E tem o DJ Overpola E tem o DJ Overpola